Oi amoras, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje a gente vai estar pintando essa máquina de costura aqui com amores perfeitos, tá bom? Então, se você chegou agora, já deixa aquele like, um comentário bem carinhoso, tá? Deixa eu mostrar pra vocês, o crochê, gente, é da Clésia Marta, o telefone dela vai estar na descrição do vídeo, caso você queira encomendar o pano com o crochêzinho, tá bom? Então, não se esquece do like aí, assista o vídeo até o final. Amores, agora a gente vai pra máquina, tá? Pra máquina eu vou usar preto, tá? Eu sei que algumas pessoas não gostam de trabalhar com objetos pretos, por quê? Porque parece que o preto está desbotado. Existe uma forma de fazer pra que o preto fique bem pretinho, que é você passar uma camada, tá? Do azul marinho, antes de você colocar o preto. Você vai passar o azul marinho, aguardar secar totalmente, pra depois você vir passando uma camada de preto, tá? O seu preto vai ficar bem, bem bonito, com a cor bem tensa, e não vai ficar com aqueles pontinhos brancos, tá? Tem pessoas que faz, tem pessoas que não faz. Eu, às vezes, faço, às vezes não faço, por quê? Você vai gastar o dobro de tinta, tá? Principalmente em objetos maiores, tá bom? Mas vamos lá, então, pintar? Então, vamos, gente, ó. Eu vou começar nessa parte de baixo aqui, tá? A gente vai preencher tudo de preto. Então, eu venho aqui, ó. Aqui eu tô usando, gente, o pincel pra preenchimento, que são os da Castelo C522, que eu compro com a Flávia Artesã. Eu vou deixar o contato na descrição do vídeo, tá? É com a Flávia que eu compro os meus pincéis, e eu compro também os meus extensos que eu utilizo nas minhas pinturas, tá? Então, se você desejar tá adquirindo pincéis e extensos, carbono, clareador, diluente, é só entrar em contato com ela, que ela envia pra todo o país. Aqui, ó, a gente vai preencher. Aqui é melhor você ir fazendo por partes, pra você não se perder. Agora, se for uma pessoa que já tiver mais habilidade, você já pode ir preenchendo, tá? É porque esses detalhes aqui vão ser todo preto, e depois você vai vir com um tom mais claro pra fazer alguns detalhes que tem aqui. Ó, aqui tem um buraquinho, o buraquinho, ele vai ser todo preto. Então, pra mim não me perder aqui, ó, o que eu vou fazer? Eu vou preencher a sua volta, e depois eu vou preenchê-lo logo mais, tá? Ó, na hora de preencher com a tinta preta, é bastante tinta, várias pinceladas, pra que a tinta entre bem na trama do tecido, e pra não ficar os pontinhos brancos, tá? Secou, viu que ficou pontinhos brancos? Você volta e retoca, ó. Aqui é mais ou menos curvadinho ali, ó. Outra coisa bem interessante que você não pode deixar, é de ficar sem o desenho próximo de você, tá? Que qualquer dúvida que você tiver em relação ao desenho, você pode vir aqui, ó, e estar observando no desenho, tá bom? Então, vamos lá, vamos preencher aqui também, ó, reto. Aí você vai falar, Jac, mas eu não quero fazer só máquina preta. Gente, a gente não vai fazer elas todas pretas, não, tá bom? Mas essa aqui eu vou fazer preta, porque eu quero fazer todo um trabalho aqui, né, decorativo nela. Então, a gente vai vir preenchendo, ó. Eu vou preencher essa parte aqui, fazer todos os detalhes, pra depois a gente continuar, pra gente não se perder desta forma, tá? Ó, aqui tem uma toalha, eu venho até aqui na quina, ó, e eu paro, tá? A gente vai continuar pra cá preenchendo também, mas por enquanto a gente vai parar aqui, ó. Ó, depois que tiver tudo muito bem preenchido. Tá? Eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou pegar um pincel Condor 421, esse aqui é o número 8, que eu gosto muito de trabalhar com ele. Tá? E aí, ó, se você observar, vai ter aqui, ó, uma linha, bem aqui nessa curvatura, ó. Eu venho com o branco, faça a marcação desta linha. Aqui também, ó. Observa bem a quina aqui, tá, gente? Observe bem a quina, que ela vai ficar bem aqui assim, ó, e eu vou virar pra cá, ó. Aqui eu vou continuar com o preto depois. Tá bom? Aqui a gente tem uma linha também, ó. Então, eu faço uma leve simulação aqui, ó. Na verdade, não são linhas, tá? São partes que rebaixam, que é mais rebaixada, e se sobressai com o ponto de luz, tá? Não é nem linha, na verdade, não. Aí, aqui, ó, acima desse aqui, o que que eu vou fazer? Eu vou vir colocar um pouco de branco, e eu vou dar aquela trabalhada aqui pra ficar aquele tom de cinzão, tá? Pra que eu possa tá preenchendo, ó. Nossa, gente, fiz essa linha aqui muito torta. Mas não tem problema, não. Agora, eu vou lavar o pincel, vou pegar o preto, ó. Vou corrigir essa linha aqui, que eu acabei fazendo ela bem fora de proporção, ó. Na parte de cima. E eu vou vir aqui dentro, ó. E vou preencher agora com o preto. Ó. Bem, encher com o preto, ó. Trabalha com um pouquinho de branco, né? E aí, vai formar um tomzinho de cinza. Tá? Se aqui achou que ficou muito intenso, ó, você puxa, ó. Fazendo aqui aquele esfumadinho. O que eu deixei mais marcado, mas ainda tá muito úmido. E a gente sabe que o branco, né, ele meio que some no tecido. Tá? Aí, a gente vai preencher toda essa parte aqui agora, ó, com o preto, tá? Pode pegar um pincel menor, mas um pincel de preenchimento. É... Se você for pegar aquele mesmo pincel que você usou anteriormente pra preencher aqui. E você já tiver adicionado ele lá no seu tanquinho. Você tem que secar ele muito bem antes de vir pegar o preto. Tá? E vir colocar no tecido. Porque senão, esse preto, ele pode se expandir. Porque o seu pincel ainda vai tá úmido. Tá? Se ficar alguma bordinha aqui, gente, é o que você não conseguiu fazer com esse pincel maior. Vamos fazer com o pincel filete. Filete ou pincel chato, menorzinho. Tá? Às vezes fica pequenos espaços. E em vez de você tentar fazer com o pincel grande, você faz com o pincelzinho menor depois. Pra você conseguir ter um bom acabamento. Ó, preencho bem a trama. Tá? Volta o pincel com o mundo, que é aquele pincel de acabamento. Tá? O pincel de acabamento, a gente vai dar os detalhes aqui. Aí, pode olhar o desenho de vocês, tá bom? Ó, aqui já tem uma... Uma quinazinha já indicando, ó. Onde a gente vai continuar aqui, ó. Tá bom? Aqui, ó. Seguindo aqui, ó. Aqui, não. Tá? E aqui a gente sobe reto, ó. Deixa eu fazer um detalhezinho, ó. Tá? Tchau. 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 Agora a gente vai preencher essa parte toda aqui também de preto, tá? Pega aí o seu pincel. Como eu vou preencher toda essa parte aqui que eu tô passando o pincel, eu nem vou mostrar pra vocês, tá, gente? Pro vídeo não ficar muito longo, mas é só preencher, ó, bem preenchido, tá? Feito o preenchimento, a gente vai vir com branco, tá? Isso aqui é só pra marcar e vocês vão se perder, a gente vai realçar depois, tá? Observe bem essa quininha aqui, ó, pode até olhar no desenho de vocês também, tá? Então eu vou vir bem nessa quininha com a tinta de um lado só do pincel, ó. Ó, pra fazer aqui, tá? Aí, ó, tem mais uma. Ó, mais uma linha, tá? E nesta linha aqui, ó, eu vou puxar essa claridade um pouco mais pra cá, ó. Tá? Ó, a gente já observa que as linhas que a gente vai colocando, elas vão sumindo. Elas vão se apagando, ó. Lava o meu pincel. Essa parte toda aqui também vai ser preta, tá? Esses elementos aqui, assim, ó, não vai ser preto, tá? Então, toda essa parte aqui que eu estou com o pincel marcando vai ser preta, é só preencher, tá? Então, eu já vou preencher aqui pra adiantar, você pausa o vídeo novamente e preencha o de vocês, tá? Meninas, ó, preenchi, olha aqui, deixei só um espacinho sem preencher, bem na linha aqui, ó, só pra me perder na hora de fazer a divisão, tá? Então, aqui, ó. Eu venho até aqui, aí tem aqui, ó. Tá bom? Tem alguns pontos aqui, ó, por exemplo, nessa área aqui, ó, é bom vir com a tinta, mas depois que já secou, ó, e vai ficar uns pontos de iluminação, ó, com mais tinta. Mais acentuado. Tem que esperar secar totalmente pra gente poder vir, é, estampando depois, isso geralmente é bom até de um dia pro outro, tá? A gente fazer a estampa. Agora, a gente vai fazer de aqui, ó, essa partezinha aqui, tá? Que é uma partezinha que a gente vai usar o cinza claro. Vou só pegar aqui a minha tinta. Cinza claro com o cinza chumbo, tá? Vamos preencher com cuidado, porque o preto ainda tá bem molhado. Por que que eu tô preenchendo essa parte aqui agora? Ó, eu venho até aqui, ó, e faço assim, porque aqui, ó, tem o tecidinho que tá por cima, tá? Aí, eu vou pegar um pouquinho do cinza chumbo, ó, e vou vir sombriando aqui abaixo do pezinho de metal, que a gente vai tá fazendo logo mais um pouco, tá? Ó, aí aqui nessa chapinha, ó, a gente vai deixar mais marcadinho a lateralzinha aqui, tá bom? Se precisar, a gente volta e intensifica depois, tá? Vamos fazer essa parte aqui? Então, pra começar, ó, eu vou preencher, isso aqui é uma profundidade que tem, eu vou preencher com o cinza chumbo, mas provavelmente eu vou vir colocando preto aqui depois, tá? Então, venho aqui, ó, cinza claro, tá? Preenchendo aqui, ó, vou subir aqui pra poder colocar esse detalhezinho que tem aqui, ó, Vou fazer com o pincelzinho menor depois Gente, deixa eu ver se tá pegando? Tá sim Ó, com o cinza claro, ó, eu vou preencher, ó Essa parte aqui Ó Ó Vou sombrear aqui, ó Esse aqui é uma alavanca, tá, gente? Que tem, ela tá virada pra baixo, puxada pra baixo Ó E aqui eu vou trabalhar aqui a lateral aqui, ó Cinza claro, ó, preenchendo todo esse espaço Tá, vou colocar um pouquinho de branco naquela bordinha ali pra ficar mais iluminado Ó Branco Nessa parte de cima, ó, eu vou colocar um pouquinho de branco também, ó Descendo, ó Pra realçar um pouco mais esse buraquinho que tem aqui, tá? Não pode ser demais porque senão eu acabo tampando essa quininha que tem aqui, ó Esse detalhe da quina que tem ali, tá? Aqui, ó, pra se sobressair um pouco mais, ó, eu venho com o cinza chumbo Coloco aqui, tá? Deixa eu reforçar esse detalhe aqui que não ficou bem feito, ó Aqui tem tipo uma argolinha Ó Aquele pininho que tem ali a gente vai fazer com um pincelzinho menor, tá? Deixa eu só escolher aqui um pincelzinho Menorzinho Pode ser esse aqui de cabo duro mesmo Ó E eu vou fazer assim, ó Vou colocar branco no meio da bolinha, ó Tá? E depois eu vou pegar o cinza chumbo de um lado só E eu venho, ó Fazendo o contorno Dessa bolinha, ó Tá? Aí aqui dentro também, ó Eu posso colocar um pouquinho do branco, ó Tá? Agora a gente tem uma alavanca aqui Aí essa alavanca a gente vai fazer ela com cinza claro Posso colocar um pouquinho do branco Ó Tá? No meio aqui eu coloco um pouquinho do... Ó, e pra fazer a voltinha eu coloco o cinza chumbo, ó Tá? Pra fazer a alavanca Aí depois a gente pode voltar, acentuar, por exemplo, aqui dentro, ó Eu posso colocar preto pra acentuar Aqui, ó Aqui é um buraquinho que tem, ó De onde sai a alavanca, ó Eu posso vir e dar aquela acentuada Nos pontos que eu desejar Tá bom? Ó, vou dar mais uma sujadinha aqui embaixo Porque aqui tá fazendo sombra, né? E agora a gente vai fazer essa parte do pedal Primeiro eu vou fazer essa parte aqui Vou pintar aqui tudo de branco, gente É um tecidinho branco Tá? Então eu vou passar aqui aquela misturinha que eu sempre uso Né? Que eu aprendi com a Ivani Santos Ela tem canal Se vocês quiserem ir lá dar uma espiadinha, tá? Passo a misturinha E venho cobrindo tudo com branco Tá? Que aí a gente vai sombrear também Esse tecidinho aqui, ó Com um pouco do... Do cinza onyx, tá? Cinza onyx é esse cinza meio esverdeado aqui Mas se você não quiser usar esse cinza esverdeado Você pode usar qualquer outro tom Tanto de cinza quanto de azul ou verde, tá bom? É só pra sombrear mesmo o branco Gente, fiz o preenchimento Agora a gente vai começar sombriando, tá? Deixa eu só abrir a minha tinta aqui Ó, vou pegar o cinza onyx de um lado só E a primeira coisa que eu vou fazer, ó Eu vou fazer um quadrado aqui assim Aí você vai falar, por quê, Jário? Porque é o seguinte, gente O tecidinho, ó Ele tá por cima dessa chapa aqui que tá costurando Costuma marcar Né? Quando você coloca assim, ó O tecido cai, ó E ele marca essa região aqui, ó É claro que eu botei muita tinta, né? Ó Mas aí é fácil de resolver, ó Vem depois com o branco aqui assim, ó E dou uma suavizada Eu acabei colocando muita tinta Era uma isquinha de nada Só pra... Pra marcar aqui Aí é bom vocês observarem no desenho Se vocês tiverem preenchido tudo A questão do... Ó Aqui eu vou... Aqui sobe um pouco Gente, essa cor de tinta Ela é muito forte, ó Olha, sobe um pouquinho Mais uma isquinha E tem uma... Uma ondinha aqui, ó E sobe aqui também, ó O tecidinho Outra ondinha aqui, ó E sobe Tá? Até pra dar um pouco mais de fluidez no tecido, ó Aqui também tem outra... Eu chamo de ondinha, gente Puxo 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 Outra partezinha aqui, ó De baixo, ó Essa partezinha pode ficar bem escurinha, tá? Ó E eu sombrei para o lado de lá Tá? Vou pegar aqui, ó Mais um pouquinho, ó Eu venho descendo aqui Só pra... Venho aqui, ó Com a sujeirinha de nada no pincel Que essa cor, ela é muito forte, ó E eu vou colocar aqui, ó Abaixo do pé calcador Tá? Aí esse paninho aqui Você pode estampar Se você quiser Você pode estampar ele, tá bom? Eu vou pegar um pincel filete Vou pegar a tinta branca Vou vir aqui um pincel Rezar pra minha tinta não tá muito grossa Ainda tá um pouquinho grossa E eu vou fazer assim, ó Ó Na voltinha eu subo lá, ó Aí desço aqui embaixo, ó Ó Ó Esse aqui é a parte de baixo Da ondinha lá, ó Ó Ó Vou mostrar assim, ó Vou mostrar assim aqui E vou continuar bem aqui, ó Tá? Bem aqui, ó Eu tô com o pincel filete Eu vou corrigir esse pequeno espaço Que ficou aqui, ó Tá? Às vezes a tinta não pega direito Em alguns espacinhos Você pode voltar e corrigir, tá? Assim como você pode iluminar Essas dobrinhas todas Depois também Pra ficar mais branquinho o tecido Tá bom? Mas é bom fazer depois Que já tá seco Agora a gente vai fazer Essa parte do pezinho Gente, agora vamos aqui Tá? Aí Ó Eu vou fazer o pezinho O pezinho ele é assim, ó Aqui você vai preencher de cinza Ó Esse quadradinho aqui em cima Né? De cinza Ele faz uma curvaturinha assim, ó E aqui eu vou preencher tudo aqui embaixo Preencher tudo Aí aqui tem o espaço da agulha, tá? E tem o espaço Que é o espacinho do fundo Que ficou sem eu preencher Agora eu vou vir com cinza Chumbo E eu vou sombrear Eu vou sombrear a parte de cima, ó Né? Ó Vou sombrear a voltinha aqui, ó E aqui é o calcador Aí aqui, ó O calcador Ele tem duas pontinhas assim, ó Tá? Com uma isquinha do preto Ó Com a isquinha do preto Eu vou passar aqui assim, ó Subindo Ó Na lateralzinha aqui também, ó Tá? Vou lavar o pincel Pegar o branco Pra me iluminar ali a lateral Ó Vou iluminar a lateral Porque tá por cima, né? E aí Vou trabalhar esse pezinho um pouquinho. Vou pegar o pincel filete pra mim conseguir aqui. Ó, com o preto. Descer aqui, ó. Descer aqui. Dou uma retocada aqui, ó. E aqui eu posso fazer também a lateralzinha do... Do calcador. Com um pouquinho, uma iscazinha de... Do amarelo clarinho aí que a gente usou pra fazer o fundo. Aí, gente. Passa um pouquinho de amarelo, um pouquinho de verde aqui, ó. Pra gente tá fazendo a agulha, tá? Aí eu vou pegar aqui, ó. O cinza... Chumba, ó. Tá? Puxo a agulha. Ó, vou fazer aqui, ó. Onde fica a agulha. Com um pouquinho do branco, ó. Eu vou iluminar aqui, ó. A parte de cima. E essa parte aqui. Com um pouquinho do preto. Eu vou iluminar ali abaixo da... Aqui, ó. Da barra da agulha. Que é pra ficar com sombra. Sombreio um pouquinho aqui, ó. Abaixo da agulha também. Tá? Aqui assim, ó. Tem um detalhezinho. Eu puxo um pininho com o cantinho do pincel. Ó. E aí, ó. Eu com o cantinho do pincel mesmo. Eu faço um quadradinho aqui. Tá? Vou lavar o pincel. E eu vou iluminar a ponta da agulha com o branco. Pra ela aparecer. Porque ela tá por cima do calcador aqui, ó. Tinta no cantinho do pincel. Ó. Dá uma iluminadinha aqui também. E... Essa partezinha aqui tá pronta. Tá? Agora a gente vai fazer o carretel. E essa parte aqui que gira. Ó. Vamos fazer primeiro essa partezinha de madeira. Tá? Então, eu quero que vocês peguem amarelo bebê ou marfim, ó. Ó. E a gente vai preencher. Pode preencher aqui tudo, ó. Essa parte aqui, ó. Essa parte aqui, ela é toda de madeira. Feito isso, a gente vai pegar. Siena natural fumê. Um pouquinho só, tá? E eu vou vir aqui, ó. Com o pincel 4. Tinta de um lado só. E eu vou colocar aqui, ó. Nessa parte de dentro. Uma isquinha de nada. E eu venho aqui, ó. Por fora de forma circular. Limpo o meu pincel, ó. Tá? Por que que eu tô fazendo isso? Porque essa parte aí é como se fosse uma partezinha de madeira. Tá bom? E aquele pequeno espaçozinho que tem. A gente vai tá fazendo com... Sépia. É um parafuso. Aqui, ó. É um parafuso que segura. E com o próprio sépio, ó. Eu vou vim cá, ó. Eu vou sombrear um pouquinho mais essa parte aqui, ó. Tá bom? Agora a gente vai fazer essas peças aqui. Tá? Então, pra essas peças, a gente vai usar o cinza claro. Ó. Vamos preencher de cinza claro essa região toda aqui, ó. Esse primeiro quadradinho. Esse que sobe também, ó. Pegou um pouquinho preto ali, depois eu limpo, tá? E ele sobe aqui. Tá? Preenchi aqui também, ó. E agora eu vou sombrear com cinza chumbo, tá? É... Só pra vocês não se perder. Mas eu ia preencher tudo e depois é só olhar ali no desenho e... E sombrear. Então, ó. Essa parte de baixo aqui a gente vai... Um pouquinho do cinza chumbo. Ó. E aqui eu vou fazer um contorno, né? Com... Com o pincel 4, que eu tô usando, tá? Todos lá da Flávia. Depois intensifica com preto, tá? Aí vamos preencher aqui, ó. De cinza, essas... Partezinhas aqui, ó. Da roda, né? Que gira. Fala pra mim se a sua mãe já teve uma máquina antiga dessa daqui. Fala pra mim se você lembra como era o modelo. Essas minhas máquinas aqui foram baseadas em modelos reais, tá? Só que não são só modelos brasileiros. São modelos muito antigos e do mundo inteiro, tá? Essa aqui mesmo é da Alemanha, esse tipo de máquina aqui, tá? Então, todas as minhas máquinas foram baseadas em modelos reais, tá bom? Se você procurar aí pelas internets da vida, você vai... Ver que você vai tá encontrando aí vários modelos, tá? Com um pouquinho do branco, eu vou iluminar algumas partes, tá? Ó, já aproveito aqui, ó, pra dar aquela iluminada aqui, ó. Aqui nesse cantinho também, ó, eu vou dar uma iluminada. Ó, aqui, ó, eu vou iluminar mais nessa parte central, ó. Também. E posso acrescentar um pouquinho de preto, né, algumas partes. Ainda ficou uma pétalazinha pra gente tá fazendo ali embaixo, ó. Ó, aqui, ó. Ó, essa partezinha de cima. Ó, tá bom? Agora a gente vai fazer essa parte aqui. Vou pegar um outro pincel maiorzinho aqui um pouquinho, mas não precisa ser muito. Vou começar com o branco, por quê? Porque eu quero uma iluminação um pouco maior aqui nessa região, tá bom? Ó, depois eu venho com cinza, ó. Cinza claro, tá? É uma cor que eu recomendo todas vocês terem, que é um tom bem bonitinho, bem bom de trabalhar com ele. Ó, preencho, até chegar aqui. Venho com cinza, chumbo, ó, e eu venho daqui de baixo, ó. Aqui eu passei em cima do preto um pouquinho, mas depois eu corrijo, tá? Se eu passar um pouquinho de preto. Ó. Acabei pegando muita tinta. Ó. Vou pegar o condo, gente, 421. Pegar um pouquinho de lucinha. E vou definir melhor essa parte de dentro aqui, ó. Tá? Com a iscazinha do preto, ó. Essa partezinha aqui fica mais escura, que ela tá por dentro. Aqui também, ó, mais escura, ó. Tá? Aí, já que eu tô com preto aqui, ó. Eu vou corrigir, ó. Onde eu manchei, ó. Aqui também deu uma manchadinha, esbarrei branco. Agora, a gente vai tá fazendo o carretel, tá? Já aproveita, ó. Já retoco a qualquer detalhe que vocês acham que precisa. Agora, muita atenção pra não mancharem as outras partes, tá? Por quê? Porque o carretel tá lá em cima. E a gente fez as outras partes aqui, ó. E aí, ficou o carretel, tá? Tô dando umas... As ranhuras aqui, pra ficar bem bonito o nosso trabalho. Gente, vamos fazer esse carretel aí? Então, esse carretel... Essas partes aqui, ó. Vamos preencher tudo de amarelo. Aqui eu tô usando o amarelo bebê. Tá? Mas pode ser marfim. Também. Venho com siena. Tá? E eu vou sombrear. Ó, dou uma pressionadinha aqui, ó. Só pra esse amarelo ficar mais... Mais dourado. Porque, na verdade, gente, aqui, ó. É meio dourado essa partezinha. Aqui. Tá? Aí, com sépia... Eu vou... Intensificar as partes mais escuras, tá? Ó, mais escura aqui em cima. Aqui assim. Aí, aqui a gente tem uma... Duas bordinhas. Aí, desce. Aí, com o próprio amarelo aqui, ó. Eu vou colocar aqui só nessa lateralzinha, só pra dar um... Um pouco mais de destaque. O carretel é a mesma coisa. Só que aí eu vou botar uma... Uma corzinha aí, tá? Eu vou botar um... Um tom de vermelho. Vou botar vermelho fogo aí nessa linha. Ó, vermelho fogo. Vermelho profundo. Pra dar um destaque. Lava aqui. Lava aqui. E eu vou vir com o amarelo, ó. E vou preencher aqui, ó. Essa parte aqui é quase impossível de eu manchar... De eu não manchar o amarelo com o vermelho. Ó, o carretel. Venho com siena. Tá, ó. Vou passar bem aqui na beira, ó. Puxando, ó. Pra fazer o carretel. Com o sépia. Eu posso fazer uns detalhes, tá? Aí aqui, ó. Na linha também, ó. Eu vou fazer... Uns detalhezinhos assim. Qualquer coisa pode fazer o contorno do parafuso ali, tá, gente? Pra ficar mais visível, viu? Ó, faz um detalhezinho como se fosse uma molinha, tá? E aí, gente, depois tem que puxar o fio aqui, ó. Aí, ó. Pode puxar o fio até onde você quiser, tá? Eu vou deixar essa ponta solta assim pra dar um charme, tá bom? Vou só corrigir um detalhezinho aqui, ó. Tá tudo úmido a pintura e eu tô morrendo de medo de manchar. Ó. Agora, a gente precisa secar, né? Pra gente poder fazer todos os detalhes, tá? Mas a gente vai fazer os detalhes das folhas já. Tem aqui uma... Do lado de cá, deixa eu mostrar pra vocês. Aqui, ó. Tem uma... Uma pétalazinha que a gente precisa fazer, tá? Aí, eu escolhi que eu vou fazer... Ó. Nessa pétala mais fina aqui, ó. Eu vou colocar o branco. Puxando. A parte de baixo. E aí, eu vou vir com o amarelo. Ó. O amarelo. Depois, eu venho com um pouquinho do cerâmica ou caramelo. Eu preciso de um pouquinho de profundidade aqui, ó. Ó. Depois disso, eu lavo o pincel. Tá? Eu vou pegar um pouquinho do branco, ó. E vou dar aqui, ó. Um pouquinho mais de volume nessa pétala. Ó. Posso aproveitar e sombrar um pouquinho mais aqui abaixo. Com um pouquinho de rústico, né? Que foi o tom que a gente usou aqui embaixo. Então, amor. Nós vamos fazer aqui o... O acabamento das folhas. Então, eu vou vir com o verde. Verde não. Com o amarelo, limão. Tá? E eu vou fazer o mesmo processo, ó. De fora pra dentro e de dentro pra fora. Tá? Então, onde a sua folha estiver mais verdinha. Você vai iluminar ela mais, ó. Pra ela ficar... Mais chamativa, ó. Tá? Pode fazer um pouquinho de contorno com a tinta mais clara ou mais escura. Depende um pouco do seu gosto. Já vou mostrar pra vocês, tá? Ó. Vou iluminar essa lateral dessa folha que tá dobrada. Ó. Aqui também, ó. Tá? Depois, pode fazer umas gotinhas. Pra dar um charme mais especial, ó. Tá? Na parte de baixo aqui também, a gente vem, ó. Dando uma iluminadinha, tá? Dá uma boa esfumada, viu gente? Pra não ficar... Muito marcada, ó. Aqui eu já fiz até uns acabamentozinhos. Vou botar mais um pouquinho dessa cor aqui. Porque essa cor aqui é pra ficar bem chamativa. Tá? Aí tem essa folhinha aqui, ó. Que ela é só... Ela tá por trás, meio escondidinha aqui. Aí. Agora os acabamentos, tá? Pro acabamento, pode pegar aí um tom de verde mais clarinho. Deixa eu pegar o meu aqui. Esse verde que eu gosto bastante, que é o erva doce. Tá? Ó. E com o verde erva doce, ó. Eu posso vir nessas partes que estão mais escuras, assim, ó. Ó. E puxar umas nervurinhas, ó. Ó. Fazer uns... Uns piquezinhos, ó. Aqui por fora. Tá? Aqui, ó. Aqui, ó. Ó. Aqui, ó. Onde é que tá mais escuro também, eu vou fazer, ó. Os acabamentos ficam por conta de vocês. Cada um faz aquilo que achar melhor. Tá? Ó. Na folha aqui embaixo, ó. Ó. Já dou umas pinceladinhas como se fosse um contornozinho, viu, gente? Mas não é contornar a folha toda, não. É só dar uns... Uns piquezinhos, ó. Tá bom? E esse é o acabamento que eu vou usar nas minhas folhas. Você pode usar o acabamento que você quiser. Gente, a máquina, vocês podem decorar ela como vocês quiserem, tá? Nessa parte de baixo aqui, ó. A máquina que eu olhei como referência. Elas... Ela tem, ó. Umas formas geométricas. Tá? Coloridas. Tá bom? Então, eu vou fazer aqui com o vermelho, ó. Em cima do preto. Com o próprio pincel, essas formas geométricas. Se vocês quiserem estar usando o extenso pela praticidade, pode estar usando o extenso também. Tá? Então, nessa parte de baixo, eu vou estar usando o pincel, ó. Vou fazer um retângulo vermelho. Tô usando o vermelho fogo, que foi o mesmo que eu usei pra fazer o carretel ali. Tá bom? E aí, ó. Vocês podem usar a criatividade de vocês, tá? De acordo com o gosto de vocês. Vou lavar o pincel. Vou usar o ocre. Ó. Ocre ouro. E aqui, gente, ó. Dentro aqui, ó. Eu posso fazer o que eu quiser. Brincar mesmo com o pincel, com a decoração, ó. Então, o que eu tô mostrando pra vocês, que não é necessário ter extenso pra fazer. Claro que o extenso fica as linhas mais uniforme, né? Mais caprichadinho. Mas não é uma coisa que precisa ser exatamente assim, tá? Então, dá pra você trabalhar aí de várias formas. Tá? Pra fazer. Aqui eu vou tá usando extenso, tá? Eu vou escolher um extenso ali. Os meus extenso são todos lá da Flávia Artesan, tá bom? Se tiver precisando de extenso, ó. Entra em contato com ela. Fala com ela que você viu aqui no canal da Jaque Viana. Tá? Que ela vai te atender super bem aí. Tá bom? Então, aqui, ó. Aqui você pode caprichar nos detalhes. Fazer os detalhes que vocês quiserem, tá? Agora eu vou bater extenso naquela outra parte lá. E já mostro pra vocês. O extenso eu já mostrei na outra máquina como bater, pincel seco, pituar, pouca tinta. Tira o excesso de tinta no pratinho e posiciona, segura firme e bate. Sempre pegando pouquíssima tinta. Amoras, ó. Terminei. Fiz toda a decoração. Aqui eu usei extenso, usei o pincel, tá? Então, pra usar, usei vermelho fogo, ócle ouro, tá? E fiz uns pontinhos de luz com o pincel pituar seco, com a tinta cinza claro, tá? Só uns pontinhos de luz. Ficou assim a nossa pintura, tá? Se você quiser tá colocando um extenso, ó, no barrado, ó. O meu aqui foi o de crochê. No barrado na parte de baixo, pode ficar à vontade, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Não se esquece de deixar o like. Se quiser adquirir a postura, é só entrar em contato comigo através do WhatsApp, tá bom? Fiquem todas com Deus e até a próxima! Fiquem todas com Deus e até a próxima!